Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. É inevitável que quem grava estas meditações, estes tempos de oração e o faz para servir de ajuda àqueles que connosco querem rezar estes seis minutos com Jesus, fazendo alto a sua oração, é inevitável, dizia, que tenham que superar a noção da sua própria indignidade, da pobreza da sua oração, da pobreza do seu diálogo com Deus, mas, sobretudo, quando nos toca meditar em vidas de santos, de santa, de uma santa neste caso, de tal maneira sublime que nos fazem envergonhar, fazem envergonhar a nossa aborguesada barriga, da nossa vida tantas vezes instalada e cómoda, como foi a vida de Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, esta judia que era uma filósofa, provocação, que ardia pelo desejo de encontrar a verdade, ardia nela um desejo de verdade, e percorreu o árduo caminho da filosofia, o árduo caminho da busca humana pela verdade, até encontrar em Jesus Cristo o Verbo encarnado, o Logos encarnado, a sabedoria divina oferecida aos homens na sua encarnação, a resposta ao anseio profundo da sua razão em busca, do seu coração à procura, à procura da resposta definitiva sobre o mistério da realidade, sobre o ser das coisas, sobre Deus, sobre a alma humana e o destino da vida humana. Esta busca feita por esta mulher, por esta Edith Stein, judia, dizia, levou-a, por isso, ao batismo. Foi batizada. Foi batizada e, depois de ensinar durante algum tempo, tornou-se carmelita, sem nunca deixar de ser uma buscadora da verdade. Agora, percebendo que a verdade e o amor se encontram e, portanto, que a busca pela verdade é a busca pelo amor mais perfeito, pelo aprofundar mais constante do mistério da comunhão com Deus e da comunhão com os outros, de servir os outros com ardores. Por isso, a busca pela verdade é a busca pela santidade. Dizia ela, às vezes, à altura, que o nosso amor pelo próximo é a medida do nosso amor a Deus. Para os cristãos, e não só para eles, ninguém é estrangeiro. O amor de Cristo não conhece fronteiras. Portanto, este era o seu caminho espiritual. O caminho espiritual a que ela chamou a ciência da cruz. Aprofundar no conhecimento da cruz, no conhecimento deste amor de Deus levado até ao fim, que não tem fronteiras e que não encontra em ninguém um estrangeiro, mas em todos um irmão, um próximo, a quem oferecer a vida, a quem amar, a quem encontrar a Deus ou onde encontrar a comunhão com Deus. Esta mulher, que se tornou carmelita, dizia, foi carmelita num mosteiro do Carmelo nos Países Baixos, na Holanda. E durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus, ou melhor, os nazis, ocuparam a Holanda e começaram a deportar, a certa altura, a deportar, os judeus holandeses, levando-os para os campos de concentração, sobretudo para Auschwitz, para os exterminar, como fizeram a tantos outros, de tantos outros países europeus. Esta loucura absoluta da maldade humana que nós vivemos no século XX e que, e de cada qual não estamos livres, esta loucura da maldade humana. Esta mulher, então, vivia, em 63 da Brita Cruz, vivia num carmelo batizada, judia e, de facto, mas já batizada, e também ela corria a ameaça de ser deportada e, de facto, e, de facto, chegou o momento de ela também ser deportada. Mas, houve a hipótese de a salvar, por ser batizada, por ser carmelita, por ser católica, por ter, de alguma maneira, negado a sua pertença ao povo judeu, por ter saído da massa dos judeus, fazendo-se católica. Portanto, de alguma maneira, ou abriu-se a oportunidade da janela de ser salva da perseguição nazi via este seu batismo tão verdadeiramente assumido, tão verdadeiramente desejado, tão verdadeiramente vivido. E ela negou essa possibilidade de salvar a vida dizendo o seguinte, não o façais, isto é, não façais as diligências para me salvar a vida, porque deveria eu ser excluída desta perseguição e de ser conduzida a Auschwitz. A justiça não consiste-se, acaso, no facto de eu não obter vantagem do meu batismo? Se não posso compartilhar a sorte dos meus irmãos e irmãs, num certo sentido, a minha vida é destruída. Num momento culminante da sua vida, num momento decisivo em que se abriu à porta de um refúgio seguro e de uma salvação humana, ela disse esta frase difícil de perceber para nós, não? Porque deveria eu ser excluída? A justiça não consiste, acaso, no facto de eu não obter vantagem do meu batismo? Se não posso compartilhar a sorte dos meus irmãos e irmãs, num certo sentido, a minha vida é destruída. não obter vantagem do batismo. O batismo de Jesus Cristo, o batismo que consiste em ser imerso na vida da graça, na vida de Cristo, não é, não é, um refúgio que nos põe à margem das vicissitudes da história ou do destino dos meus irmãos e das minhas irmãs, pelo contrário. É nosso Senhor encarnado a meter-se, a meter-se com toda a sua bondade, com toda a sua graça, com todo o seu poder salvador, redentor, com toda a sua bondade, na história dos homens, na vida dos homens. é o mistério da encarnação. O batismo é o mistério da encarnação a ser oferecido aos homens, a cada um de nós. Cristo encarnou para oferecer a sua bondade aos homens de cada tempo e de cada lugar e de cada... para que eles sejam lugares de graça, imersos na graça de Deus, na vida de Cristo, na vida dos filhos de Deus e assumam a responsabilidade do seu tempo e da sua... e da sua... e da sua história com uma resposta cristã, com uma resposta da cruz, oferecendo-se em bondade e justiça. Não é excluir-me dos problemas, pôr-me a salvo dos problemas, não é sair do povo judeu, é entrar, com a bondade de Deus, acompanhar com a bondade de Deus os acontecimentos da história humana da minha história e, portanto, é viver cada momento e circunstâncias da minha vida em plena união com Cristo que se oferece, que ama, que se dá pelos outros, pela salvação de todos. E isto, o sr. Edith Stein percebeu, percebeu que era mais o dia agora que era batizada, que era justo agora que participasse do sucrício pelo qual o seu povo, o povo de Israel, passava, agora mais que fora batizada. Porque isso foi o que o seu mestre e senhor, o verbo encarnado Jesus Cristo fez, partilhar o destino do homem no meio da história. as loucuras e as maldades do pecado do pecado humano, nosso Senhor veio aceitá-las, veio vivê-las, veio redimí-las, suportá-las, enchendo, enchendo a história dos homens de uma bondade capaz de redimir todas as coisas, de libertar todas as coisas, de refazer o sofrimento em graça, o sofrimento em redenção, de transfigurar pela cruz o sofrimento em amor, em vida nova. Santa Teresa da Petita da Cruz, por isso, viveu o seu atismo nesta Câmara de Gás em Auschwitz, viveu o seu atismo oferecendo-se com Cristo num martírio, num martírio, ela, que podia ter evitado o suplício desta morte atroz, aceitou para testemunhar a Cruz de Cristo no meio da maldade quase pura que foi a Shoah, o Holocausto. Por isso, nos envergonhamos, Senhor Jesus, são tão pequenos os nossos esforços, é tão pouca a força com que vivemos o nosso atismo, queixamos-nos tanto das circunstâncias difíceis que às vezes nos toca viver, ligeiramente difíceis que às vezes nos toca viver, somos tão piegas, tão burgueses, tão acomodados, e no entanto somos tão batizados, tão filhos de Deus de Deus Pai Santo, tão unidos a Ti numa só pessoa mística, Jesus Cristo nosso Senhor, Virgem Santíssima, ajuda-me a viver este amor à verdade, este amor ao amor que isso da Trésima Brita da Cruz assumiu radicalmente na sua vida aceitando, aceitando o destino que a tua providência, que a providência da Santíssima Trindade lhe atribuiu, Virgem Santíssima, ajuda-nos agora. Pelo que graças meu Deus pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada são os meus pais, anjos da minha guarda, intercedai por mim.